Bom, e hoje o nosso entrevistado do dia é o Adriano Barreto, ex-secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Três Lagoas, hoje candidato a deputado estadual pelo PP. Adriano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes da RCN. É um prazer, Ana. Depois de muito tempo, tá voltando aqui, né? Hoje como candidato. Hoje como candidato. Primeira vez, eu acho, como candidato que eu venho aqui no seu programa. A gente vinha muito, bastante, falar das obras e agora conversando com esse novo desafio, essa nova missão, essa nova etapa que eu tenho tentado lutar na minha vida. O porquê da decisão em sair candidato a deputado estadual? Deixar a parte técnica, que sempre foi o seu perfil, secretário de Infraestrutura, para esse desafio de tentar uma vaga no Legislativo Estadual? Ana, eu vejo que é muito pelo momento que a gente tá atravessando agora e que tá estampado aí na população. Eu caminhando na rua, eu vejo que as pessoas, faltando cinco dias para a eleição, ainda não escolheram seus candidatos. Ou seja, há um desinteresse das pessoas da política. A política de um tempo para cá, ela vem perdendo espaço. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a credibilidade nos candidatos, nos políticos que estão. Então eu acho que a gente precisa de uma renovação, e uma renovação com qualidade, uma renovação com entrega. Então eu acho que assim, por eu acreditar, até no próprio prefeito Ângelo Guerreiro, na forma como ele mostrou que a política aproximou o político do povo. O político pé no chão, o político que tá na obra, é mais fácil encontrar o guerreiro na rua do que no gabinete. Por acreditar que são pessoas assim que a gente precisa, que eu aceitei esse desafio. Porque eu acho que a gente precisa ter mais técnicos políticos e não políticos de carreira. Quais são as suas bandeiras de campanha política, Adriano? A minha bandeira de campanha, primeiro, é trabalhar por uma política regionalizada. Quero abraçar aqui a região da Costa Leste, uma região que hoje não tem nenhum representante na região. O Eduardo Rocha se afastou enquanto secretário, então hoje não tem pessoas que lutem. Três Lagoas e as cidades vizinhas aqui hoje sofrem muito do impacto, porque tá muito vizinho do estado vizinho. Então, economicamente, tributariamente, o comércio, a parte da indústria tem um diferencial do estado. Então, não dá pra olhar essa região como um campo grande ou como dourado. E hoje, todos os deputados que têm, queira ou não, são deputados daquela região. E eu quero defender essa bandeira, defender a bandeira da obra, que é, queira ou não, é a pasta que eu tenho. Eu acho que eu posso fiscalizar muito melhor, porque eu entendo bem. E é uma área que tá sofrendo bastante com o aumento dos custos, dos preços, dos insumos. A gente vê que tá tudo subindo muito. A gente tá vendo que fazer obra pública hoje, pra um gestor, não é fácil também. Então, pra que as obras não parem, porque ela também é o termômetro da economia, eu quero defender essa bandeira também, Ana. Então, assim, são bandeiras que eu quero defender, que eu quero lutar. Além de defender a engenharia. Eu acho que a engenharia vem perdendo espaço, hoje, quanto profissão. Três Lagoas é rodeada de engenheiros, tem muitos engenheiros. Então, eu quero fortalecer ainda mais, pra que a gente consiga colocar essa cidade muito mais em obras. A gente vê que conseguimos montar uma política de entrega com infraestrutura e com o fortalecimento da engenharia. Fortalecimento da mão de obra, fortalecimento da capacitação. A gente vai conseguir alavancar ainda mais. O senhor foi secretário de infraestrutura na gestão do Guerreiro. Ele se afastou pra poder concorrer ao cargo. Na verdade, teve que pedir exoneração pra sair de candidato. O senhor acompanhou toda a dificuldade que foi pra conseguir recursos, pra viabilizar principalmente as obras da macro-drenagem. O senhor acha que, como deputado, o senhor pode contribuir pra que Três Lagoas não sofra tanto pra conseguir essas verbas necessárias pra execução dessas grandes obras? Eu não tenho dúvida, Ana. Não tenho dúvida. Não só acompanhei, né, como participei de cada detalhe. É necessário, Ana, porque você sabe que, eu sempre brinco, né, ninguém constrói no quintal do vizinho. Quando você leva um projeto, e eu fui em Brasília pessoalmente defender, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, o projeto da macro-drenagem, e tive que escutar de um técnico que aquelas obras não eram importantes. Então, a gente tá vendo que voltou a chover nos últimos dias, as pessoas voltam a lembrar que precisa da drenagem. Se você tem alguém que entenda, e eu entendo, eu sei que o prefeito Ângelo Guerreiro hoje tem projeto pra mais 10 anos aí pra cidade de Três Lagoas. Eu sei que o estado de Mato Grosso do Sul tem, porque eu, antes de vir pra Três Lagoas, eu trabalhei também na AGESU, no governo do estado, trabalhei no PELT, no programa de logística e transportes. Então, assim, conheço bem essa região, sei do que precisa de infraestrutura, no caso, a 320, que vai começar e vai ter que continuar. Eu sei de toda essa logística que tem, e das obras que Três Lagoas precisa, e sei aonde que o guerreiro precisa de apoio. Hoje, Ana, nós temos um guerreiro que, queira ou não, é meu ídolo, né, político, meu padrinho político, é a pessoa que me ensinou a ter um olhar diferente, porque eu sempre tive um olhar muito técnico, mas o guerreiro hoje mostrou que ele sozinho vem lutado, conseguiu o apoio do governador, que é do mesmo partido dele, pra enfrentar essas obras, mas ele precisa de mais forças. E eu tenho certeza que eu posso ser essa força, eu posso ser aquela pessoa que vai ajudar o guerreiro a trazer o que seja de infraestrutura, o que seja de melhorias pra saúde, pra educação, no que seja, ampliando ainda mais as áreas, não só pra Três Lagoas, Ana, mas agora pra toda a nossa região. Transformar toda a região no que Três Lagoas se transformou nos últimos seis anos. O senhor acha que o conhecimento técnico, ele ajuda no legislativo, na questão política? Como ajuda, Ana? Eu vejo que hoje a gente vê isso muito na prática. Os recursos existem, o dinheiro vem quando precisa e quando é necessário, o que atrapalha a burocracia. O que você precisa ter é projeto e planejamento. Muitos prefeitos falam que precisam, mas não conseguem mostrar essa necessidade. Todo mundo tá evidente que precisa de uma macro-drenagem, que precisa de uma infraestrutura, só que isso custa muito caro. Às vezes você chega com um projeto e fala 20 milhões, isso assusta, nossa, 20 milhões. Se você entende do problema, se você consegue apontar isso em números, e tecnicamente o dinheiro vem, todo mundo aposta aonde tá explicado e aonde sabe que vai entregar. Isso a gente demonstrou nos últimos seis anos, eu acho que agora a gente pode alavancar ainda mais. Eu não tenho dúvida que Três Lagoas vai crescer, eu não tenho dúvida que eu vou poder contribuir com isso. Porque muitas pessoas colocam, ah, mas ele é técnico, né? Não vem da área política, né? Não tem aquele traquejo político que é necessário. Pelo contrário, você entende que a parte técnica, ela é importante pra ajudar na questão política? Eu acho que isso é um elogio até. Eu acho que a política demais atrapalha. Eu acho que a população tá cansada de pessoas que vêm só com blá, 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 Ana. Eu acho que falta hoje, pra política, o técnico. Eu acho que a gente tem que aproximar isso. A gente vê que hoje os órgãos de controles, o Ministério Público, né, o Tribunais de Contas, eles estão muito mais especializados na parte técnica e menos política. A gente tá vendo o que tá acontecendo isso. Porque a gente sabe que os cargos eram ocupados por indicações políticas. Isso tá acabando cada vez mais. Daqui a pouco, o gestor não dá mais pra ser incapacitado. Vai ser ruim pra ele. Não vai ser só ruim pro Estado, nem só ruim pra cidade. Eu não tenho dúvida que a gente precisa de políticos que sabem o que estão fazendo. Não digo nem que precisam ser técnicos. Mas ele tem que saber, ele tem que ter noção. Por quê? A coisa não anda. Vai rodar. Você acompanhou mais que ninguém como que foi difícil a gente fazer avançar com Avançar Cidades. Uma obra tão necessária, que já era pra estar muito mais avançada se não fosse por vaidade, se não fosse por entraves aí políticos. Faltou pessoas técnicas lá pra poder ajudar e pessoas que tenham realmente compromisso com a região e com o Três Lagoas. Na sua avaliação, qual foi a obra, enfim, o feito no período em que você esteve à frente da Secretaria de Infraestrutura, que o senhor falou, olha, aqui teve o meu dedo, foi importante o meu trabalho. Eu acho que meu dedo, na verdade, Ana, eu acho que foi em tudo. Todas as obras que o Guerreiro teve, e foram várias, né, foram recapiamentos, pavimentação com drenagem, foram em vários bairros da cidade. A própria área da feira ali do folclore, né, que tá ficando linda ali da custódia, um sonho que a gente teve. A feira central, as praças, reforma das escolas, das unidades de saúde. A gente ficaria um dia inteiro aqui falando de obras. Mas o mais importante, Ana, é que não fui eu. Eu acho que é legal apontar isso. As obras não são do Adriano nem do Guerreiro. Eu participei, eu fico muito feliz de ter podido somar, mas a gente conseguiu isso porque teve todo um time que ajudou a construir. E o Adriano tava lá. Eu acho que é assim que eu quero trabalhar. Eu acho que é por isso que eu posso somar. Porque o mais que nunca, Ana, eu sei hoje, eu tenho conhecimento hoje com o pessoal do Governo do Estado, porque trabalhei lá já. Eu tenho conhecimento com o pessoal de Brasília. Eu tenho certeza que Três Lagos vai querer fazer um deputado federal também depois de muitos anos. É uma missão difícil, mas a gente tem que acreditar nisso, porque isso faz diferença. Queira ou não, quem tá na capital, quem tá na região da região sul, não vai olhar pra Costa Leste. Quem vai olhar pra Costa Leste é quem tá aqui. Então, Ana, desse mesmo olhar que tenho, com esse mesmo conhecimento que eu tenho, eu acho que eu andando pela rua e vendo as pessoas que estão do meu lado, eu tenho certeza que eu posso ser a pessoa que vou poder somar ainda mais com isso. Três Lagos tem 28 candidatos. São muitos candidatos pra uma cidade com 88 mil eleitores. você acha que é possível ser eleito com tantos candidatos da cidade, sem contar os candidatos de fora que também têm o seu reduto eleitoral em Três Lagos? Eu não tenho dúvida que é possível, Ana. Eu acho até bom. Quando falam que tem muito, a gente acha isso ruim. Eu acho que a democracia é isso, Ana. Quanto mais gente participar, melhor pra escolher. É só você olhar, Ana, e as pessoas estão fazendo isso, e olhar no final aquela pessoa que entrega. Eu acho que, por mais que tenha 28, o eleitor não está muito interessado. Mas se ele buscar, ele vai avaliar, ele vai ver aquele que tem entrega, aquele que tem compromisso, aquele que teve presente, aquele que não é político de carreira, aquele que já não foi vereador por vários mandatos e não fez nada e agora disse que vai fazer como deputado. Eu acho que nesse funil agora, funilando, as pessoas vão fazer. Eu acho que, assim, o nome do Adriano Barreto, graças a Deus, eu tenho andado bastante, eu tenho visto que as pessoas têm reconhecido, e graças a Deus, Ana, eu tenho trabalhado bastante. Vocês me ajudaram muito, porque é aqui na rádio, seja na TV, que as pessoas vinham com as críticas e com os apontamentos e sempre escutando meu bairro está largado, e eu sempre fui com esse olhar. E é esse olhar que eu quero continuar agora na Assembleia Legislativa, ajudando o governador e ajudando o Ângelo Guerreiro a tocar as obras dele. Você está no PP, o partido da Tereza Cristina ao Senado. Você apoia, então, a senadora Tereza Cristina, candidata ao Senado, Tereza Cristina, para o governo do Estado, Eduardo está com o Ríder. Eduardo Ríder. Eu não tenho dúvida, Ana, que a Tereza Cristina, hoje, é minha madrinha política, a pessoa que, junto com o Guerreiro, me deu esse desafio de ser, é a pessoa que me fez acreditar que eu posso ser um político. O Guerreiro me fez acreditar que eu podia ser um secretário. Eu não queria ser secretário de Três Lagoas. E, graças a Deus, o Guerreiro, junto comigo, fez a gente transformar essa cidade em um canteiro de obras. E a Tereza me fez acreditar que eu posso ser um deputado estadual. E eu acredito nela, ela tem me orientado bastante. Ela vai fazer um trabalho muito bacana no Senado, até que tem como suplente agora o Paulo Salomão. Então, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bacana. E o Ríder, gente, o Ríder é o governador do Guerreiro. O Ríder é o governador que vem fazendo as parcerias. Nós temos hoje quase 100 milhões de reais, sem contar 320, eu acho, que 320 só ela já dá esse valor. Mas nós temos Jarin Mercante, nós temos essa área da Custódio Andres, tem o Shopping Popular que vai sair, pavimentação do Vila Nova Alvorado, os recaps aqui do São Carlos, e agora vai começar Santa Luzia, Bela Vista e Pacaraí. Obras que são parcerias com o governo do Estado. Eu nunca vi um governo, Ana, e eu já trabalhei no governo antes. Investi tanto no município como investe o governo do Reinaldo Azambuja. Então, o Ríder é a parceria que o Guerreiro precisa para continuar. Eu não tenho dúvida que o Ríder é o homem que nós precisamos trabalhar, porque é a pessoa nova, como eu, nunca foi testado nas urnas, mas é um novo com entrega, é um novo com resultado. Quem conhece o Ríder sabe, com certeza, que disparado ele é um excelente nome. E não falo isso porque eu estou no partido porque você me conhece, sabe que eu sou um péssimo mentiroso. O Ríder é uma pessoa que eu admiro como profissional. E eu acho que ele pode, sim, se der a oportunidade para ele ser um excelente governador. E a presidência da República, Adriano, está com quem? A presidência da República, a gente está entrando, até evitando um pouco entrar nesse embate, Ana, porque ficou muito polarizado. As pessoas hoje, se fala que você é Lula, os bolsonaristas te detestam. Nós estamos com o Bolsonaro nessa missão, pelo partido, mas acima de tudo, a bandeira, que eu sempre falo, que o Guerreiro fala, nós estamos com a bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul e com a bandeira da região da Costa Leste, Três Lagoas. Independente do presidente que a gente eleger, eu acho que isso que é importante as pessoas focarem, Ana. Todo mundo hoje escolheu o presidente, mas não escolheu o deputado estadual, não escolheu o deputado federal, nem senador e nem governador. O presidente, vocês estão vendo aí a dificuldade que o presidente Bolsonaro tem para conseguir aprovar, para conseguir governar, fica num embate de vaidades que atrapalham o avanço do país. Precisamos colocar pessoas lá, senadores, e nós estamos com a Tereza, o nosso deputado federal, que se represente a região para poder indicar e ajudar o nosso presidente a governar, seja ele quem for. Eu acho que nós precisamos hoje, o Brasil não está dividido. O Brasil está num único projeto e o único projeto hoje é o nosso avanço. Estamos saindo de uma pandemia, estamos saindo de uma recuperação comercial, guerra da Rússia agora. Quem está na rua sabe que os preços estão altos e não achem, gente, que isso resolve só com política, não. Isso resolve com o apoio de todos e com o trabalho de todo mundo. Então, a gente precisa muito hoje que as pessoas, muitos falam que não vão nem votar, Ana. Acreditem. Então, acreditem, abracem o projeto, porque são os deputados estaduais, deputados federais, governadores que vão ajudar o presidente a governar. Esta é uma primeira eleição das próximas que virão se não for eleito nessa já? A próxima está preparada para disputar uma eleição municipal? Ana, a gente, assim eu falo, eu não gosto de viver o amanhã. Eu sou bem pé no chão. Graças a Deus, minha caminhada está sendo muito bacana e muito gostosa. Eu estou aprendendo. Todo mundo fala que eu estou gostando de ser político, mas independente disso, eu não sei quais serão os futuros, qual vai ser o resultado dessa eleição. Tenho certeza que o resultado dessa eleição vai ser muito bom para Três Lagoas e que a gente vai conversar bastante ainda, porque minha única compromisso que eu já fiz com Angelo Guerreiro, ele fala que a única promessa que eu tenho é que eu não vou abandonar Três Lagoas, eu não vou embora mais daqui não, eu vou continuar aqui trabalhando, seja como deputado estadual, seja como secretário, seja como o que for, Três Lagoas é a minha cidade, Três Lagoas é a Três Lagoas que eu amo, o estado de Mato Grosso do Sul é o estado que eu amo, Ana. Tá certo, Adriana, a gente quer agradecer pela tua presença, boa sorte nesta caminhada e fica à vontade para as suas considerações finais. Ana, eu que agradeço esse espaço, então para você que ainda não escolheu o seu candidato a deputado estadual, pensem bem, reflitam, tem, como a Ana falou, tem muitos nomes, mas olha aquela pessoa que tem o seu compromisso, aquele que dá entrega, faltam cinco dias, tá bom? Sintam, pesquisem, analisem e acompanhem a gente nessa caminhada, Ana. Vem junto para a gente. Tá certo, obrigada, Adriana. A gente conversou hoje com Adriano Barreto, candidato a deputado estadual pelo PP.